Tomara que eu giro nesse mundão, agora eu não tô mais dando atenção Amanhã rolando postão, agora só quero milhão Ha, ha, não tenta atrapalhar meu corre Minha tropa de lacoche no meu bolso Só malote, tropa do RH tá forte Fala tropa, boa noite Sua tranquilidade Pô mano, noite como felizona Centésima edição da Roda Cultural da Rocinha E tô com o mano Liel, fala tu mano Liel Caralho, tava fazendo mais um bate-papo aqui, rapidinho, tá ligado Aquele bate-volta, 4x4 Mano, tô curioso, saiu da batalha agora Fala pra mim, tá direto A dificuldade de hoje, pegar edição 100 e sair campeão Hoje foi uma edição foda pra porra Tipo, vários MCs de alto nível, tá ligado Se eu não me engano, na primeira fase eu peguei o 2T Pra mim, acho que foi a melhor batalha da noite Depois eu peguei o Kaê, tá ligado O moleque é casca grossíssima Depois eu peguei o Schuller Que no final o Yuri, tipo assim Caralho, a batalha foi de alto nível Ninguém, tipo assim, na chave dando mole, tá ligado Geral como? Dando gás, dando sangue Tipo assim A mente tá viu, mano Acho que eu vou acreditar amanhã de manhã, tá ligado Se a Folha estiver ali em casa quando eu acordar, eu acredito É doido Mano, dessas três aí Tu falou que com o Schuller Tu falou o K.E Tu falou o K.E E tu pegou o 2T na primeira fase da... 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 Primeira etapa mesmo, tá ligado? Qual a mais difícil? Qual foi a mais difícil? Pô mano, por incrível que pareça A do 2T foi a mais difícil pra mim, mano Porque quando ele, tipo, sai na frente ali Eu, tipo assim, caralho Mais uma vez na primeira fase Então eu já vim ali com... com aquele pensamento ali Que tipo assim, não mano Hoje não, tá ligado? Hoje não Decretei que hoje não Então ali foi uma luta mesmo Tipo assim, a luta não foi nem com o 2T na verdade Foi comigo, tá ligado? Achando que mais uma vez eu ia cair na primeira Tipo assim, vindo nessa má fase aí que eu tava Mó tempão sem ganhar Sem chegar na reta final Então eu acho que a batalha é com o 2T, mano Foi a batalha mais delicada pra mim, tá ligado? Pô, tem dois momentos ali que como No teu freestyle do campeão Que... me... me pegou assim Uma tu já basicamente até me respondeu agora Que eu ia falar que tu já tava... Tu falou pra tropa assim Que tu já tava projetando, tá ligado? Desde quando tu saiu de casa Aí eu vou emendar, mano Eu vou emendar, tá ligado? E outro... outro fato ali Que tu falou que como? Já é tetra... tetra campeão da roda cultural da Rocinha Fala tu, como é que se sente dependendo desse título aí, mano? Pô, mano, tipo assim É um bagulho foda, tá ligado? Mas é um bagulho que nem se trata de mim, tá ligado? Se trata do hip hop E tipo assim, ganhar é questão de identificar assim com a plateia Às vezes tu pode rimar bem E não tá na vibe que a plateia tá Na mesma vibração E tu não ganha nem nem porque tu rimou mal, tá ligado? É porque só não era o dia de tu ganhar mesmo Então, tipo assim, quando eu falo pra tu que eu me projetei isso, tá ligado? É porque eu vinha me cobrando já ao longo de alguns meses Nesses últimos meses, nessas últimas rodas Eu vinha me cobrando pra caralho pessoalmente Tenho saído daqui todo dia puto, mano Toda roda desse daqui boladão, tá ligado? E tipo assim, eu decidi que hoje eu ia ganhar Eu nem ia batalhar hoje, tá ligado? Mas antes de eu sair de casa, eu falei assim Mano, eu vou batalhar, foda-se, eu vou ganhar Tá ligado, mano? Simples assim Mano Ele era simples assim Eu matei pouco tempo, tá ligado? É mais um bate e volta mesmo Uma interação Se o rapaziada da Rodbomb dos MCD está Nossa, rapaz Tá ligado? A gente tá procurando como Se reinventar e manter o conteúdo Vamos aí, mano Mano Mano, o Léo Dá o conselho pra rapaziada que tá vindo aí, tá ligado? Se tu quiser dar o conselho Mas se tu quiser dar um depoimento aí, tá ligado? Do teu corre Fala pra tropa É, nem conselho, mano É só um alerta, tá ligado? É tipo, saia da mesmice, mano Tá ligado? For rimar, mano For rimar, for batalhar, tá ligado? For escrever tuas faixas For fazer teus clipes, tá ligado? Sai da mesmice mesmo Tipo assim, pô, mano Montão de gente faz a mesma coisa Montão de gente nada junto ali Não que seja errado nada junto, tá ligado? Nada junto às vezes é correto Mas criar tua própria rota, tá ligado? Fazer tua própria correnteza Às vezes é bom pra caralho Pensa nisso Tô com o Mano Léo Satisfação Edição número 100 da Roda Cultural da Rocinha Aquela fé, nosso campeão da noite aí Naqueles piques, mano